Vamos seguindo com o nosso programa e olha, época de festa junina, sempre tem aquela comemoração com fogos, mas muita gente exagera e acaba ocasionando acidentes. Quanto a isso, o repórter Henrique Neto conversou com o comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Três da Goz e tem mais detalhes. Põe na tela do Pulseira, vamos lá. Olá Rodrigo, amigos do Pulseira de Prata. Hoje nós vamos falar de uma diversão, uma atividade prazerosa, porém perigosa. Nós vamos falar de fogos de artifício. Estou aqui com o Tenente Coronel Assis, no 5º Grupamento de Bombeiros em Três Lagoas, que vai falar pra gente. Coronel, primeiro a fiscalização, de que forma é feita? Estabelecimentos que vendem fogos de artifício devem possuir o certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros Militar e autorização de funcionamento, um alvará de funcionamento. Em alguns casos, precisa inclusive de autorização do Exército e da Polícia Civil para poder funcionar. Então, esses estabelecimentos, quando forem comprar os fogos de artifício, devem estar regulamentados. E a população, de que maneira ela deve se orientar para utilizar esse produto? Fogos de artifício é um produto perigoso. Todo cuidado é interessante no uso. Na embalagem dos fogos existem orientações. Existe a categoria, que vai da letra A até a letra D. Categorias A e B e C, geralmente, é utilizado pela população normal. E categorias C e D já é uma categoria mais profissional. Só maior de idade pode utilizar. Então, observem a embalagem, como montar e como soltar esses fogos. O local também é importante. A gente evita utilizar, por exemplo, dentro da edificação, dentro do imóvel, em local aberto, externo, amplo. Evitem soltar próximos de anteparos. Por exemplo, uma copa de árvore ou próximo de um beiral. Tem que ser em locais amplos e que não gerem possibilidade de atingir algum imóvel. Um prédio, por exemplo, próximo de um prédio. E disparam os fogos e vai na sacada de um prédio. Ou em locais como escolas, hospitais, que estão em funcionamento, que pode gerar um transtorno nesse barulho. Então, os fogos de artifício têm que ter esse cuidado. Observar as instruções da embalagem em local adequado. Como é que devemos armazenar esse tipo de produto? Na embalagem já existe também essa orientação. Um local, geralmente, preservado de fontes de ignição. Local sem umidade, porque a umidade já faz com que o equipamento, os fogos, não funcionem adequadamente. Então, local seco, preservado e sob orientação sempre de um adulto. Então, criança, nunca solte fogo de artifício sozinho. Sempre com orientação de um adulto. Vale ressaltar também que até mesmo os adultos, nada de improviso. Não funcionou, abandona. Isso. Deixa lá um bom tempo, por conta da umidade pode não funcionar. Deixa ali um bom tempo, vê que não funcionou, descarta. Crianças, na embalagem já tem a categoria. Categoria A, geralmente, é indicada para criança. Aqueles estalinhos, aquelas bombinhas bem simplesinhas. Mas tem que ter supervisão de um adulto e observar bem a embalagem e como utilizar. Seguindo as orientações, certamente não teremos que acionar. Mas se precisar, como é que a população tem acesso aos bombeiros? Em caso de emergência, nós atendemos pelo telefone 193. Muito obrigado. Obrigado a todos. Nós somos por você. Tenham todos um bom dia.